Olá, antes de começar o vídeo já peço pra vocês darem uma força pro canal, se inscreva, curte e comenta bastante. Ieda Maria Vargas Atanásio, nasceu em Porto Alegre no dia 31 de dezembro de 1944, ela é conhecida por ser a Miss Brasil e Miss Universo de 1963. Em 20 de julho de 1963, aos 18 anos de idade, em Miami Beach nos Estados Unidos, ela se tornou a primeira brasileira a conquistar o título de Miss Universo. Ieda era uma adolescente que adorava jogar futebol com seus três irmãos. Em 1962, aos 17 anos de idade, ela ganhou seu primeiro título de beleza como rainha das piscinas do Rio Grande do Sul. Após vencer os concursos de Miss Porto Alegre e Miss Rio Grande do Sul, Ieda foi coroada Miss Brasil em 22 de junho de 1963, durante um evento realizado no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Ela derrotou outras 24 candidatas em uma cerimônia transmitida pela extinta TV Tupi para todo o país. Naquela época, os concursos de beleza eram tão populares e importantes para os brasileiros quanto o futebol e a Copa do Mundo, e o Miss Brasil era considerado o mais bem organizado e divulgado concurso nacional de beleza do mundo pela Miss Universe, a então organizadora do Miss Universo. Poucos dias após sua coroação, Ieda se tornou madrinha das tropas gaúchas que partiram para a faixa de Gaza como parte do 13º contingente do Batalhão Suez do Exército Brasileiro. Miss Universo Menos de um mês depois, em 20 de julho, em Miami Beach, Ieda foi eleita Miss Universo, derrotando 49 candidatas de outros países em um evento assistido por milhões de pessoas em todo o mundo pela televisão. Ela era considerada a favorita sul-americana à coroa, tanto pela imprensa quanto pelos analistas. O ator britânico Peter Sellers, um dos jurados, foi um fator decisivo para a vitória de Ieda, lhe concederam as notas máximas em suas três apresentações na passarela, superando a outra favorita dos jurados europeus e americanos, a Miss Dinamarca Aino Corva. Após o concurso, Sellers convidou Ieda para seguir uma carreira no cinema e estrelar seu próximo filme, A Pantera a Cor de Rosa, mas ela recusou, afirmando que desejava voltar para Porto Alegre após seu reinado, se casar e ter filhos. No baile de coroação realizado após o concurso, onde mambus, samba e rumba foram tocados, Ieda fez sua primeira dança pública como Miss Universo com seu acompanhante, o ator Dana Indrius, que também foi um dos jurados. A situação foi inusitada para ambos, já que ela sabia dizer apenas obrigado em inglês naquela época, e Indrius não falava português. Ao retornar ao Brasil logo após a conquista, Ieda foi recebida por milhões de pessoas. nas ruas por onde desfilou em Brasília, sendo recebida pelo presidente João Goulart no Rio de Janeiro e desfilando pela Avenida Rio Branco, debaixo de chuva de papel picado. Em sua cidade natal, Porto Alegre, também foi recebida com entusiasmo, meses depois, ela também foi recebida pelo general-presidente Humberto Castelo Branco. Em suas palavras, acho até que para os militares foi mais interessante ter uma Miss do Brasil. No início de seu reinado, houve algumas atribulações, e uma negociação entre seu pai e os organizadores foi necessária para permitir que ela permanecesse nos Estados Unidos durante um ano. Seus pais receberam permissão para morar com Ieda na cidade, e sua mãe se tornou oficialmente sua dama de companhia em várias viagens ao redor do mundo. Durante seu reinado, Ieda visitou 21 países e percorreu mais de 400 mil quilômetros, incluindo uma longa viagem à Austrália. Em fevereiro de 1964, pouco antes do término de seu mandato, ela passou alguns dias internada no Hospital Monte Sinai em Nova York, devido a uma bronquite. Nessa época, ela se envolveu em uma das situações mais constrangedoras de sua vida, quando foi acusada de furto de cintos e calças em uma loja de Miami, no valor de 24 dólares. Ela chegou a ser detida, mas o incidente foi resultado de um mal-entendido e problemas de comunicação devido à barreira do idioma. As acusações foram retiradas, mas o fato, desconhecido no Brasil, foi noticiado pela imprensa norte-americana. Ana Maria Kumba, uma especialista em Miss Universo e uma das damas de companhia das vencedoras do concurso, incluindo Ieda, fez grandes elogios a ela em seu livro. Kumba descreve como fácil de lidar, profissional e carismática durante seu reinado, sobre a despedida de Ieda após passar a coroa. Kumba descreve em seu livro, no meio das nossas lágrimas de despedida, Ieda abriu sua bolsa e tirou um pequeno presente embrulhado em vermelho, me dizendo para não abrir até chegar em casa. Quando abri, havia uma pequena nota que dizia, esta é a sua medalha, você certamente merece uma, obrigado pelo ano da sua vida que você passou comigo e dedicou a mim. Com amor, Ieda. Dentro da pequena caixa, havia uma medalha de ouro com a efígie da Miss Universo e a data em que ela foi coroada. Não preciso dizer que me senti como se estivesse prestes a pegar o primeiro avião para ir atrás dela, não importa para onde ela fosse. A pioneira. Ieda foi a primeira brasileira a se tornar Miss Universo. Antes dela, a gaúcha Yolanda Pereira também foi coroada com esse título em 1930, quando existia um concurso internacional de beleza chamado Desfile Internacional de Beleza, que concedia o título de Miss Universo à vencedora. Essa edição de 1930 foi realizada no Brasil em paralelo à edição norte-americana, que acontecia em Galveston, no Texas. O concurso brasileiro foi motivado pela insatisfação dos brasileiros com a não classificação de Olga Bergamini, a participante brasileira do concurso de 1929, e levou à criação de seu próprio evento. No entanto, esse concurso, assim como o de Galveston, não faz parte das estatísticas, não é oficializado pela Miss Universe Organization, e não tem qualquer relação com ele. A segunda brasileira a conquistar o título de Miss Universo foi a baiana Marta Vasconcelos, eleita em 1968. Em 1º de agosto de 1964, Ieda encerrou seu reinado coroando sua sucessora, a grega Corina Tsopé, durante o Miss Universo daquele ano. Ela viveu por alguns anos em Miami e se casou em 1968 com José Carlos Atanásio, o casal teve dois filhos. Depois disso, Ieda retornou a Porto Alegre e, sem pretensões de seguir uma carreira artística, optou pela privacidade em sua vida familiar. Ela ocasionalmente participa de eventos nacionais e internacionais, onde geralmente é convidada de honra. Em 2000, Ieda sofreu um AVC que deixou algumas sequelas. Em uma votação popular organizada pela rede de televisão RBS, que incluiu um especial sobre suas vidas, Ieda foi escolhida como um dos 20 gaúchos que marcaram o século XX, ao lado de nomes como Mário Quintana, Elis Regina, João Goulart, Getúlio Vargas, Lia Luft e Érico Veríssimo. Entre as muitas homenagens recebidas no Brasil por sua conquista, o cantor e compositor Teixeirinha, no LP Gaúcho Autêntico de 1964, prestou uma homenagem a Ieda com a faixa intitulada Miss Universo 63, tamanho foi o impacto da escolha de Ieda como Miss Universo na época. E você, já conhecia a história de Ieda? Comenta aí embaixo, deixe seu like e se inscreva no canal para assistir mais vídeos como esse.